Já a utilização da cloroquina no tratamento dos pacientes causa divergências entre autoridades envolvidas no combate à pandemia. Repórter Letícia Santini. O Brasil deve receber até sábado matéria-prima da Índia para a produção da hidroxicloroquina, medicamento que vem sendo testado no tratamento do novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira. Em pronunciamento, Bolsonaro agradeceu ao primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, pela ajuda aos brasileiros. As importações vinham sendo dificultadas por barreiras impostas pela Índia em função da pandemia. Os insumos podem garantir, por exemplo, que a principal fabricante da hidroxicloroquina no Brasil mantenha a produção e distribuição do remédio, também utilizado para o tratamento da malária, lupus e artrite. Em nota, a APSEN farmacêutica informou ser possível quadruplicar a fabricação do medicamento se for necessário. No pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro também elogiou o diretor-geral do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, Roberto Calil, que usou a hidroxicloroquina durante o tratamento da Covid-19. Ao assumir que não só usou a hidroxicloroquina, bem como a ministrou para dezenas de pacientes, todos estão salvos. Disse-me mais que, mesmo não tendo finalizado o protocolo de testes, ministrou o medicamento agora para não se arrepender no futuro. Essa decisão poderá entrar para a história como tendo salvo milhares de vidas no Brasil. Calil estava com o quadro de pneumonia avançada, com a possibilidade de transferência para a UTI, mas apresentou melhora após o uso da hidroxicloroquina, aliada a outros medicamentos. Em entrevista à Jovem Pan, o médico defendeu a prescrição do remédio para pacientes internados. Como paciente, eu fiz uso, sim, da hidroxicloroquina. E eu indicaria para os meus pacientes, sim, pacientes internados, com quadro mais avançado. De novo, não é só a hidroxicloroquina. É, são antibióticos juntos, anticoagulantes, antiinflamatórios, corticóides, cada caso é um caso. Mas se existe uma medicação com uma evidência que possa ter benefício numa situação desta, que 5% dos casos ficam muito graves, eu acho que tem que ser utilizado e pronto. A indicação da cloroquina e da hidroxicloroquina para pacientes com coronavírus tem causado divergências entre autoridades envolvidas no combate à pandemia. Apesar de não assumir se usou ou não a cloroquina no tratamento da Covid-19, o infectologista Davi Uip afirmou ontem que recomendou ao Ministério da Saúde a mudança de protocolo no uso do medicamento, já em vigor. Este é um medicamento que deve ser utilizado sobre prescrição e observação médica. As indicações, eu insisto, a partir de sexta-feira passada, foram ampliadas para todos os pacientes internados. Segundo a coordenadora da UTI do Hospital Beneficiência Portuguesa de São Paulo, Viviane Cordeiro, ainda é cedo para dizer se a cloroquina é eficaz contra a Covid-19. Nos faltam evidências suficientes para a utilização desta medicação de forma indiscriminada. Nós estamos diante de uma medicação que pode ter efeitos colaterais, até fatais, então principalmente efeitos cardíacos, podendo levar a arritmias cardíacas, alterações visuais, dor abdominal, cefaleia, dentre outras. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também continua cauteloso sobre a utilização do medicamento, principalmente para casos leves da doença. Será que seria inteligente dar um remédio para 85% das pessoas que não precisam desse remédio, e um remédio que tem efeitos colaterais? Será que vale a pena, sem saber se é coronavírus e ainda assim colocando esse medicamento? Mandetta afirma que a decisão sobre como a hidroxicloroquina deve ser utilizada durante o tratamento do coronavírus, será do Conselho Federal de Medicina, que ainda não se manifestou oficialmente.